Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Nelton César e o Cidade Universitária Entrevista desta semana vai falar sobre o autismo. Hoje, dia dois de abril, comemoramos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo ou simplesmente Dia do Autismo. O autismo é um tipo de distúrbio que afeta o ser humano, podendo ser explicado através do espectro, que é uma situação que vai desde aqueles que se comunicam até as crianças superdotadas, também chamados de Asperger, que se interessa principalmente pelas ciências exatas, números e etc. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado pelas Organizações das Nações Unidas da ONU em 18 de dezembro de 2007, com o intuito de alertar as sociedades e governantes sobre a doença. Para falar sobre o assunto, recebemos no Cidade Universitária Entrevista a diretora do Núcleo de Acessibilidade da UFMA, professora Maria da Piedade Araújo, para falar de um tema muito importante neste dia. É um prazer estar falando sobre o autismo justamente no dia em que se comemora o Dia do Autismo. Então, professora, é um prazer tê-la aqui e minha primeira pergunta é o que é o transtorno do espectro autista? O transtorno é uma situação em que a pessoa, ele não é aquela pessoa doente, a camada que fica à mercê de uma segunda pessoa, mas ele necessita de cuidados especiais. Foi muito difícil, porque desde que Léo Kanner, o criador do termo autismo e da pessoa, do atendimento à pessoa com autismo, ele em 1944 já começou a separar as crianças que tinham um comportamento diferenciado. O que é isso? São aquelas crianças que começavam a fazer de conta que ela não via o outro. A situação dos irmãos em relação a uma criança autista é muito difícil, porque ele parece que não convive com a família. Ele vive extremamente isolado. Hoje, com todo o trabalho que a educação e a saúde tem feito em relação ao trabalho com o autista, ele já tem melhorado bastante a ponto de chegar a ser um aluno de uma escola regular. Interessante, professora, que um dos métodos de diagnóstico ainda é a observação. Quais as atitudes mais frequentes na pessoa autista? As atitudes, em geral, são aquelas em que o autista, ele não demonstra estar próximo de alguém, nem mesmo da sua mãe, que é a figura que nós imaginamos ser a mais completa para ele. Ela pode passar desapercebida, porque ele não não tem aquela atitude de uma criança que ao ver a mãe se joga, quer colo, faz a manha e ele não faz esse tipo de, ele não tem esse tipo de comportamento, ele não desenvolve nessa natureza. Ele é uma criatura que vive sozinha. Então, esse é um dos sintomas que os médicos, os pediatras e a própria família começam a observar na criança na mais tenra idade, porque antes nós só tínhamos o diagnóstico do autismo a partir dos cinco anos. Professora Piedade, apenas em 1993, a síndrome foi adicionada a classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde, por conta de pouca informação sobre o assunto. Hoje, em 2018, as informações são as mais diferentes, são difundidas? Como é que é esse tratamento, essa relação, na verdade? Então, quer dizer, demorou a entrar nesse diagnóstico da Organização Mundial da Saúde por falta de conhecimento e hoje, continua ou já há um avanço? Há um avanço, tanto que nós já temos crianças em creche, em educação infantil e na escola regular. Por quê? Porque os pais começaram a observar o comportamento do seu filho, mesmo sendo ele o primeiro, ele começa a observar porque ele convive com outras crianças e isso o autista, ele já vem demonstrando desde o momento em que ele convive, começa a convivência com a família. No caso do diagnóstico, o médico começou a observar e a estudar que comportamentos eram aqueles que ele manifestava e como que ele poderia mudar, traçando um projeto de alteração de comportamento dessa criatura que tem o transtorno do autismo. Então, quem é esse médico? Um psiquiatra. Então, tem que ser um psiquiatra infantil para começar a estudar e a verificar quais são os ordenamentos que essa pessoa pode trazer em relação à modificação de comportamento da criança autista. Esse é o Cidade Universitária Entrevista. Hoje falamos sobre o autismo e estamos recebendo a professora Maria da Piedade Araújo. De acordo com a ONU, o autismo afeta cerca de 1% da população mundial. No Brasil, a Universidade de São Paulo, após vasta pesquisa sobre o assunto, informou que possuem aproximadamente 2 milhões de autistas, sendo que a cada 5 crianças autistas, uma é menina e 4 são meninos. Professora, existe alguma explicação genética para o aspecto autismo acometer mais as crianças do sexo masculino, professora Piedade? Existe alguma explicação científica para isso? Olha, Neuto, até agora nós não conseguimos, a partir das investigações, identificar por que nascer crianças do sexo masculino num número maior do que do sexo feminino. Mas também nós temos, mudando para outra síndrome, nós temos uma síndrome que até então ainda não foi descoberto nenhum menino com a síndrome de Hett. Então a gente fica imaginando que deve ser um contraponto, porque assim como nascem muitos meninos autistas, nasce muita menina Hett e nós não sabemos por que e nem os cientistas também ainda não conseguiram identificar. Então por isso nós precisamos cada vez mais aumentar o nível de pesquisa para saber o motivo desse nascimento diferenciado. E com relação ao tratamento para o aspecto autista, existe um tratamento, como é que é feito essa análise, essa observação? Existe o tratamento e existe o atendimento. O tratamento é o medicamentoso, que é feito a partir do psiquiatra e o atendimento é o feito na escola. Então hoje, eu digo hoje, a família já está acreditando que há muita melhora para a pessoa autista, ele frequentando a escola, porque ele começa a se identificar com a outra pessoa. No caso da criança autista, que não tem a convivência escolar, ele é mais severo, ele não consegue observar o que está a seu redor e isso faz com que ele se torne cada vez mais ausente dos ambientes em que eles se frequentam. No atendimento, o atendimento, o médico precisa acompanhar muito próximo pelo fato de que nem toda medicação é adequada para o autista. Então ele tem que saber qual foi a reação para que ele possa ou continuar ou retirar aquela medicação. O atendimento, nós não podemos prescrever isso porque não é alguma coisa que vai fazer mal para a criança. Então na escola ele pode se desenvolver melhor do que se ele ficar em casa, porque ele não tem um profissional específico para trabalhar com ele. Agora, professora, a gente fala muito da questão do poder público. Minha pergunta é, existe alguma rede de apoio, escolas em São Luís, destinadas a pessoas autistas? Atualmente, nós estamos vendo assim com bons olhos, pelo fato de que o governo do estado do Maranhão já vem trabalhando nesse sentido, tanto do Maranhão como de São Luís, no sentido de que essa criança vá para a escola. Eu estou sempre falando na escola, até porque eu sou professora e nós precisamos trabalhar para que essa criança vá visitar, vá conviver num ambiente escolar. E ele fez com que desenvolvesse um programa no centro de apoio de diagnóstico e apoio João Moana, que fica ali no Vinhais. É do estado e ele tem um atendimento com os profissionais necessários para desenvolver a criança com autismo, que são o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. Entra também o fisioterapeuta e o pedagogo, mas os três principais são os primeiros que eu falei. Esse trabalho é feito, as mães, a família só precisa deixar a criança na escola, o restante é com a escola que faz o trabalho. Além desse trabalho que é feito no João Moana, tem também o centro de saúde do Olho d'Água. Ele faz um atendimento que também as famílias, principalmente as do interior. Elas vêm para cá, passam o dia para receber todos os atendimentos que o centro oferece, desde o neuropediatra até a própria escolarização. O fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, tem tudo, tem piscina, eles gostam muito de água. Então é uma situação que melhora o semblante, melhora a forma de dormir, porque o autista não gosta de dormir. E outra situação interessante que eu achei na minha pesquisa é que o Maranhão, além de São Paulo, que São Paulo é a primeira cidade que faz atendimento com autista na sala de aula regular, o Maranhão também está nessa faixa. Então ele está considerado o segundo estado do Brasil que faz esse atendimento à criança com autismo. E a gente fica assim satisfeito porque todo aquele investimento que nós fazemos com a família, buscando profissionais para explicar como é que pode tratar, como é que pode fazer para essa criança viver melhor, está dando certo. Para nós isso é uma satisfação muito grande, você não imagina. E principalmente está divulgando essa nossa satisfação de que o autista está encontrando o seu espaço. Nós temos um autista, para a nossa satisfação, a UFMA conta com um autista no curso superior. Ele está atualmente no curso de comunicação social e está se sentindo muito bem, gosta demais do que está fazendo. Antes ele fazia um outro curso, mas ele não se adaptou bem no curso, preferiu fazer um outro ENEM e está agora fazendo comunicação social. Nós já tivemos a oportunidade de vê-lo no trabalho que ele está desenvolvendo no estágio e a gente fica também feliz de ver que está mostrando que a universidade também está preocupada com esse tipo de pessoa. A UFMA dispõe de um núcleo de acessibilidade que tem um foco destinado à inclusão e integração de pessoas com necessidades especiais. A professora já até falou um pouquinho dessa história do aluno no curso de comunicação. Mas, para finalizar a nossa cidade universitária, quais as ações desenvolvidas no núcleo de acessibilidade da UFMA e quantos alunos com espectro autismo estão regularmente matriculados na nossa universidade? Desde já, lhe agradeço pela sua atenção e carinho aqui com a nossa cidade universitária para falar um pouco nesse dia sobre autismo. Ok, Neutro. Nós temos apenas um aluno diagnosticado como autista e ele é aquela pessoa que está quebrando todas as barreiras e todos os estigmas que nós tínhamos em relação ao autista conviver com outras pessoas. A universidade está buscando, não só através das cotas, mas nós já tínhamos alunos especiais no nosso quadro de dissente. Hoje, nós temos o núcleo e esse núcleo, ele dá assistência para os especiais a partir do momento em que eles também nos solicitam, junto com seus professores, porque nós não podemos entrar na sala de aula e dizer para o professor como é que ele deve trabalhar. Mas ele precisa chegar até nós e dizer o que é que ele está tendo de dificuldade em relação ao aluno especial que ele tem como dissente na sua sala de aula. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Universitária e entrevista nesse dia tão importante. Ok, muito obrigado. Eu me coloco à disposição. Não vou dizer que posso fazer as outras deficiências, mas nós temos pessoal que pode, inclusive, informar no momento que precisar de falar de outro tipo de necessidade especial. Conversamos com a diretora do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Maranhão, professora Maria da Piedade Araújo. Com coordenação de Marcos Belfort, edição de aula de Anderson Rodrigues e produção de Adriana Menezes. Eu sou Nilton César. Um abraço a você, obrigado pelo carinho, pela participação. Tenham todos uma boa semana. Até o próximo programa. Até lá! Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.